Um astronauta da NASA e dois cosmonautas russos que estavam a bordo da Estação Espacial Internacional há um longo período, já estão de volta à Terra. Acompanhe os detalhes. Um astronauta norte-americano e dois cosmonautas russos retornaram à Terra em segurança nesta quarta-feira, após longas estadias a bordo da Estação Espacial Internacional. A cápsula Soyuz MS-19, em que viajaram, pousou no Cazaquistão por volta das 8h30 da manhã, no horário de Brasília. Mark van der Hey, da NASA, e Antons Kaplerov e Pyotr Dubrov, da Roscosmos, foram vistos sorrindo para as câmeras enquanto eram removidos da cápsula. Depois foram transportados para uma tenda médica, para um check-up pós-pouso, e para trocar os trajes de voo por macacões mais confortáveis. Agora, van der Hey embarca em um avião da NASA para os Estados Unidos, enquanto Kaplerov e Dubrov vão à Star City, tradicional centro de treinamento de cosmonautas próximo à Moscou. Kaplerov passou seis meses a bordo da ISS, tendo decolado em outubro do ano passado. Já Dubrov e van der Hey, que decolaram a bordo da Soyuz MS-18 no início de abril de 2021, completaram 355 dias no espaço. Van der Hey agora é o recordista entre os astronautas norte-americanos. O retorno da Soyuz MS-19 ocorreu durante um período tenso nas relações entre a Rússia e o Ocidente, devido à guerra na Ucrânia. Por causa disso, a Rússia decidiu não vender mais motores de foguete para os Estados Unidos. Pelo menos, o retorno do astronauta e dos cosmonautas aconteceu sem maiores problemas. E um novo grupo de seis pessoas vai se aventurar pelo espaço na manhã desta quinta-feira, em mais um lançamento da Blue Origin. E o Olhar Digital vai mostrar essa missão do começo ao fim, ao vivo. Vejam agora como assistir. A quarta missão tripulada de turismo espacial da Blue Origin está marcada para amanhã desta quinta-feira. O Olhar Digital não vai deixar você perder nenhum momento dessa aventura. A partir das 10 da manhã, Rafael Higgs e nosso colunista, o astrônomo Marcelo Zurita, vão acompanhar desde os preparativos até o pouso da cápsula New Shepard, no deserto do Texas, onde fica a base da empresa de Jeff Bezos. Esse voo estava programado para terça-feira, mas precisou ser adiado por causa dos ventos fortes previstos para a região. Entre os passageiros, vão estar presentes cinco clientes pagantes. Marty Allen, o casal Sharon Hagel e Mark Hagel, Jim Kitchen e George Newt. Além de um tripulante convidado por Jeff Bezos, Gary Lai, que é funcionário da empresa e que vai ocupar o assento deixado vago pelo comediante Pete Davidson. No olhardigital.com.br, você encontra os perfis de todos os tripulantes e pode saber tudo sobre a missão conhecida como NS-20, em referência ao vigésimo voo de um veículo New Shepard na contagem geral da Blue Origin. Esperamos por todos vocês a partir das 10 da manhã desta quinta-feira em todas as nossas redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok. Tchau, tchau, tchau.